E aí, cambada! Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, Nós, do Zamiatim. Na verdade, Evgeni Zamiatim. Nós, assim como o Calcanha de Ferro, Jack Londres, ele é um dos primeiros livros a tratar de uma distopia satírica. Esse livro que influenciou fortemente o 1984, George Orwell, e a de Marvel, um do novo, da Docs Hustley, entre tantas outras distopias na realidade, né? Mas esses dois são muito parecidos com o nosso. O mundo acaba se tornando, num futuro, assim, muito, muito distante. Nós não sabemos exatamente sobre todo mundo, só sobre uma área bem pequena. E o livro é todo em primeira pessoa. E o personagem principal, chamado D-503, porque todo mundo tem essas denominações, em que todos têm uma letra seguida de um número, os homens são consoantes e as mulheres são vogais. Então, na realidade, imagina-se que existem poucas mulheres. O D, ele tem uma história muito parecida, eu acho, até com o 1984. Ele vive naquela tirania opressiva, que é uma mistura de propaganda e força, para que você não consiga desafiar o Estado totalitário. Na época, como ainda não houve a popularização das câmeras, como é o caso no 1984, que eles usam câmeras para vigiar as pessoas, no nós, para todos serem vigiados, os prédios têm todas as paredes, chão e teto transparentes. Então, para todo mundo ser vigiado o tempo todo pelos guardiões. Mas, enfim, aí o que acontece? O D-503, ele vive a sua vida tentando seguir ao máximo possível as regras do Estado, até que ele começa a se apaixonar por uma mulher. E ele fica se envolvendo com ela cada vez mais, ele larga a sua amante de horários estabelecidos. Todo mundo, para fazer sexo, tem que marcar um horário, ter um ticket e um canhoto para você provar, para você entregar para o outro, com quem você está fazendo sexo, na verdade. Ele acaba largando a mulher que ele estava atualmente, e ele começa a ir atrás dessa nova mulher, que está atraindo ele. E aí ele se envolve numa história que, para variar, vai culminar numa conspiração, em rebeldes contra o Estado. E ele acaba descobrindo parte do mundo selvagem. Porque uma das coisas é que eles rejeitam ferozmente a natureza e o mundo selvagem. Nada que é natural, seja animal, seja vegetal, entra dentro das grandes cidades deles. Tem uma parte muito interessante do livro, outra coisa que, mais pra frente eu vou falar do projeto gráfico, mas que o projeto gráfico fez, que é legal, talvez você perceba um estranhamento da fonte, que a fonte muda de um momento para o outro do livro. Porque a fonte muda quando ele está dentro da cidade, e a fonte muda quando o personagem principal está fora da cidade. Por quê? É para mostrar aquele desequilíbrio, aquela liberdade. Na verdade, a mudança da fonte é só... A fonte está serifada quando ele está dentro da cidade, e a fonte, quando ele está fora da cidade, é sem serifa. Existe uma combinação que é muito parecida com o... Pelo menos em 1984, com certeza. E é engraçado que o George Orwell acusa muito o Adolf Hustley de tirar muitos elementos desse livro, sendo que ele mesmo, eu acho que é um culpado muito maior. Esse livro veio muito antes do livro do George Orwell. O George Orwell é dos anos 50, esse livro é de 1924. Eu não sei até onde o Zamiati foi influenciado pelo local onde ele vivia, a União Soviética. Todo mundo imagina isso logo de cara, assim, ah, com certeza foi por causa daquilo. Não necessariamente, o Jack London morava nos Estados Unidos, ele era socialista, quando ele escreveu o Calcanhar de Ferro, e o Calcanhar de Ferro de 1908. Ele tem uma ideia muito parecida de sátira do totalitarismo, o Noss também usa essa mesma ideia, só que caiu dele estar na União Soviética na época. Ele escreveu o livro em 1921, na verdade. O livro foi editado em 1924 fora da União Soviética, foi na França que ele foi editado a primeira vez. O Zamiati morava na União Soviética na época, ele não conseguiu publicar o livro lá, tanto que junto com esse livro acompanha uma carta do Zamiati para o Stalin, pedindo que ele fosse liberado para sair e para morar em outro país, para poder publicar os livros dele, porque ele não podia publicar dentro da União Soviética. O livro dele foi publicado dentro da União Soviética só em 1988. Ainda era a União Soviética nessa época, mas pouco depois não era mais. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela Aleph, a tradutora dele foi a Gabriela Soares, fez um excelente trabalho, o livro foi traduzido direto do russo para o português, então não se perde nada, porque nós temos um problema aqui que muitos livros são traduzidos, por exemplo, do russo para o francês, depois do francês para o português, ou então de qualquer outra língua, assim, do polonês para o francês, ou para o inglês, e depois para o português. E nessa tradução muda muita coisa. Nós perdemos completamente a intenção do escritor. Então, quando tem essa tradução direta, nós perdemos bem pouco da significância das coisas, das palavras, de tudo mais. A transliteração funciona muito melhor dessa forma. Então, pelo que eu soube, foi um serviço bem complicado, conseguir uma tradutora em russo, sem falar na revisão, né, porque quem que vai fazer a revisão disso? A mulher podia estar escrevendo qualquer coisa, mas pelo jeito, está bem original, está excelente. Outra coisa que pode ser muito elogiada nesse livro foi o trabalho gráfico que foi feito nele, tanto a capa, como o trabalho gráfico interno. Ele foi feito pelo Pedro Inoui, ele está fazendo vários livros da Alec dessa forma, é realmente impressionante. Você pode ver que o livro Pintura Trilateral não é branco. E dentro ele tem... Olha só. Sem falar que no fim vem uma mensagem própria do livro. Não existe revolução final, as revoluções são infinitas. Puxa, é um livro que eu recomendo pra caramba. A propósito, você tem que apontar um defeito em nós, como você pode perceber, não tem hífen na capa. Eu acho que falta um hífen, entendeu? Então, Pedro, Pedro Inoui, se você tiver que fazer novamente uma capa, uma outra edição com hífen, faça bem caprichado. Olha o gato velho, que legal. Porra, cadê meu hífen, Pedro? Quero meu hífen, Pedro. Cadê meu hífen? É um livro que se você tiver a oportunidade de ler, você vai aproveitar bastante, provavelmente. As pessoas gostam de falar atualmente assim, ai meu Deus, como hoje em dia parece com uma distopia, mas... Não, né? Pessoal, isso é exagero. Nem em 1984, nem a Admirável Mundo Novo, é uma leviandade fazer isso. Esse livro tem elementos que você vai conseguir identificar parecidos com o estado de hoje em dia, mas... nas partes que importam, ainda é muito diferente. todos os livros você vai acabar achando elementos que são muito parecidos. Pode ser o machismo do Conto da Raia, pode ser dominância de propaganda, pode ser manipulação da felicidade. Valeu pela atenção? Como sempre, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, se der, manda pros amiguinhos. Conhecer nós, super legal o livro. Beleza? Bem-vindo ao canal Avial, hein?